E aí pessoal, meu nome é Jefferson Senfert e nesse vídeo quero convidar vocês para praticar comigo um pouco de mão direita exercícios de mão direita para fortalecer a mão direita ter mais precisão ter mais leveza e isso vai ajudar muito na hora de você estiver tocando uma música que ela vai, quando você consegue colocar pouca força na mão direita, mas mais precisão a música flui mais então para a gente começar eu separei em 6 6 exercícios, 6 combinações dos dedos da mão direita e como vai ser exercícios com corda solta eu preparei um backing track para que a coisa soe mais musical, porque eu prefiro sempre estar, depois dos surgimentos da moda dos backing tracks eu prefiro praticar hoje o que eu puder de exercícios sempre com backing track agora nós vamos começar outra combinação que vai ser polegar, médio anular e indicador agora serão duas notas por tempo em colcheia vamos lá do Tchau. Tchau. Tchau.